É o riguinho da CT, acelerando a XT, dando fogo na BT, todo mundo parou pra ver, elas para a pé de foto, quer subir na minha garupa, o cabelo tá mais de magra, não vai aparecer nenhuma, hoje chove, pé pecar nos bairros, e de guardar... Salve meus pit, começando mais um videozão aqui rapaziada, vídeo de hoje 30G, tem a motovlog aqui rapaziada, do Android TM, certo família? Então já no começo do vídeo aí eu vou pedir pra você estar deixando o likezão minha tropinha, já deixa o likezão aí, que o pai voltou né rapaziada, tá ligado? Deixa o likezão no vídeo, se inscreve no canal aí, ativa o sininho de notificações, pra não tá perdendo nenhum vídeo rapaziada, que eu tô trazendo GTA diariamente pra vocês, tá ligado? Toda semana tem vídeo novo então, tá ligado né fio? Já se inscreveu, já deixou o likezão? Pronto meu pivete, bora começar mostrando aqui o GTA, tá ligado? Naquele jeito ó, pega a visão, pivete no banco, puf, ave maria, já deixa eu descer aqui, tá ligado? Botar o Sidney aqui ó, com o bonézinho com, de tralha, humm, a cara de tralha que ela gosta, ó, vamos pegar aqui rapaziada, as skins, beleza? Bora vir aqui ó, arrastar o dedo, tá ligado? No cabeça do boné, ou da cabeça do boné, da cabeça do Sidney pra baixo, dessa forma assim ó, Upi sobe da U10 pra selecionar, só clicar no meio da tela minha tropia, bora vir aqui ó, em detrante vai ter a skinzona aqui como, de tralha filho, trajadão na Nike meu pivete Se liga só, próxima skin aqui ó, vai ter aquela skin como, jogador caro né pai, mochilinha nas costas, já manda passada né felas? Ó, próxima skinzona aqui ó, do menor tempo pivete, vai vendo, ó o cara fez uma mistura louca ali ó, botou uma bermuda vermelha, preto com azul e preto, agrediu a moda meu parceiro Bora aqui ó, próxima skinzona aqui também, de Menoltê, ave maria, o moleque é fã de Menoltê, ó, tem outra skinzona aqui, muita braba também né fio Vamos ficar com ela rapaziada, bora ficar com essa daqui ó, a do jogador caro, vou ficar com a do jogador caro fio, manda passada fio, ó, pega a passada do jogador ó Ave maria, pega a passada do jogador, tá ligado fio, rapaziada, bora pegar aqui também agora as motos, beleza? Pra mostrar pra vocês BF400 você vai ter essa moto aqui, tá ligado? Caralho, nada que eu não sei que moto é essa Vai ter aqui também a fãzinha né rapaziada, é uma titã, tá ligado? Vai ter aqui agora, essa aqui é fã 150 fio, só o cano, tá ligado né fellas? Ó, próxima motinha aqui rapaziada, vai ter a Suzuki GSX, tá ligado? Essa aqui é braba fio, próxima moto, Ronitzona aqui ó, 2010 Vai ter também aqui, acho que é a XJ6 né tropinha? Pizzaboy, vai ter contendo essa ML ou é a Today, sei lá que porra é mano Ó, quad bike vai ter a titãzinha, várias cores aí ó, pra quem curte, tá ligado? A Sanchez também né rapaziada, várias cores aí ó, startzona, braba Então é isso né tropa? E a última motinha aqui vai ser uma XRE, daquela das braba né fio Rapaziada, bora pegar a cor mano, vamos pegar essa daqui ó, pra tá dando um rolê agora com ela, certo? Deixa eu ver se tem rude visível, já vamos jogar o rude visível aqui já também na tela e tá ligado Pra colocar em primeira pessoa rapaziada, você coloca os dois dedos na cabeça do personagem e arrasta pra fora, certo? E ó, pega a visão, vou tá mostrando o que tem aqui nesse mapa rapaziada De cara aí, você já viu né fio, que tem textura, tem vegetação, gráfico, tudo daorinha né fellas? Mas se liga só, vou mostrar aqui também o postinho de gasolina, como é que tá né rapaziada? Não sei se tem carro modificado né, mas eu vou tá mostrando agora pra vocês também né Naqueles piques, ó tô rindo rude tudo fio, tô que nem no free file Se liga só, ruinha do grau né, que vocês tão ligado Não vou tá mostrando também né, você já tá ligado onde é que fica já a localização Então pega a visão ó, toma, quebrão naquele jeito, ó Lojinha da Lacoste, bora passar aqui pra comprar uns trajes de novo rapaziada Já vamos entrar aqui dentro da Lacoste, tá ligado? Vamos comprar umas roupinhas novas Mentira, que não tem como entrar, então é isso ó, bora vir aqui agora pra nossa motinha rapaziada Bora pegar uma carenada, a motinha é tudo com o roco rapaziada Não sei se tá dando pra escutar aí direitinho certo, mas tá contendo o roco Pega, grausão de carenada fio, afirmaria tropião Ó, toma, já vamos passar aqui ó, bora ver quanto que tá a gasolina rapaziada Será que a gasolina tá cara? Aqui tá 3,19, afirmaria, tá baratinho rapaziada Já deixa encostar aqui ó, vou colocar na XJC né tropa, porque a motinha é melhor né, do que aquela outra Ó a piriguete aí ó, opa, sobe na garupa do pai Ó rapaziada, vou vir aqui no postinho piranga, colocar a gasolina naquele pique ó Tá ligado? Rapaziada, pega a visão como é que tá esse posto modificado rapaziada Céu, luco, fio, ó, toma Já vamos chamando o grauzinho aqui também ó Eita, raspou a rabetas, tá ligado felas Fazer, bora ver se tá contando aqui agora aqueles carrinhos que eu falei pra vocês né mano E é isso, bora vir aqui mudar de carro Bora passando aqui pro ladinho aqui esquerdo, tá ligado? Ó, já tem de cara aqui um aqui ó, modificado A polícia, ô, cê tá atrapalhando meu vídeo Azé Oxi, cê vai botar, bá Azé, fila da p... Olha, um, ixi, cê viu, um cara mandando um walkie do Michael Jackson Toma, ó, aí o YouTube é hora dessa agora Acho que tem que o YouTube vai lá e aproveita e como Ó, o cara deu um tiro no maluco ali ó Tá isso tropinha, bora aqui mostrando os carros, já perdi até o foco do vídeo ó Ó, mas tem esse carrinho aí que eu falei pra vocês né E o pau tá quebrando, fio, agora entrou outra gangue ali na rua ó O bagulho tá como? Ih, o maluco tomou um capa tropa, lá no fundão Bora ver aqui, bora passar devagarinho Porque tô com medo de crachar né rapaziada Esses tempos atrás aí eu não postei vídeo de que Meu celular tava viajando comigo, véi Na moral mesmo, não é de boca não Mas o bicho tava como? Crachando tudo rapaziada Todos os GTA tava crachando Mas esse aqui não tá crachando não rapaziada De tão leve que o bagulho tá, tá ligado? Isso aí é louco Vou tá deixando lá nos comentários fixados pra vocês estarem baixando esse GTA Porque, ave maria, pensa num GTA louco, fio O que eu encontrei é esse aqui do Android ó E é isso aí né tropinha Você viu que tá contendo o carro modificado né E ó, feita porra, bicho é barbeiro hein Ó, ave maria, tropa Ó o bug, filha da pura Ó, chama Chama, felas Eita, o pai é o grau ou não ganha, rapaziada? O pai é o grau ou não é, fio? Eu mando o grau na monarquia rapaziada Eita Já mandei um quebrão ali, mas não foi ó Então toma mais um ó Eita tropinha Já vamos aqui continuar mostrando os carros pra vocês Beleza? E como é que eu tava dizendo né Se você quiser baixar o GTA só corre lá nos comentários fixado Que vai tá o download né minha tropa Pega a visão aqui ó Bora ver, bora ver Ó, tem esse carro aí também né C4x4, acho que é 4x4 Não entendo muito bem de carro minha tropinha Mas é isso Tá ligado? Ó, vamos vir aqui ó Tá porra, fi Rapaziada, deve ter mais carro aí, tá ligado? Mas eu não vou ficar passando tudo de uma vez não, mano Ó, já deixa eu vir aqui, tá ligado? Escolhi outra motinha aqui pra nós tá dando aquele peão Pra finalizar Certo? E eu vou ficar com essa aqui ó Tudo aízinha, fio Tá ligado né rapaziada? Baixa o GTA que o GTA tá da hora Certo família? Tamo juntão aí até o próximo vídeo Já fortalece nós no like, na inscrição E é nóis tropinha Ó, chama, fio É nóis hein rapaziada Fui